Hoje pela manhã, um acidente na rua Tenente Camargo deixou uma motociclista ferida. Ela conduziu uma ronda-lídea em direção ao centro e, ao tentar fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua Uruguai nas proximidades da 19ª SDP, foi atingida na traseira por um prisma. O acidente aconteceu por volta das 7h25 e, com um impacto, a condutora ficou ferida e precisou ser atendida pelo SAMU. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada aos cuidados médicos. Logo após a batida, o motorista do prisma fugiu sem prestar socorro. A polícia militar foi comunicada, fez buscas pela região, mas até o momento não conseguiu encontrá-lo.